Música Está no ar mais um programa Entrando em Alfa Com a terapeuta e escritora Maria Silvia Orlovas Você em sintonia com a sua luz Música Olá, hoje o assunto que eu vou abordar com vocês É um assunto muito interessante que perturba muita gente Eu vou falar sobre noites mal dormidas Aliás, eu acho que eu vou ter que fazer vários vídeos a esse respeito Porque não existe uma única situação que a gente tenha uma noite mal dormida Não existe uma única coisa que acontece, né? Às vezes você dorme mal porque você tem pesadelo Às vezes você dorme mal porque você acorda várias vezes Às vezes você dorme mal porque você está cansado Às vezes você dorme mal porque você teve durante o seu dia Assim, muito estresse Ou você está vivendo um momento de muito estresse Então assim, você perde o sono Então existem muitas situações de noites mal dormidas Mas noite mal dormida é um mal, né? Parece que muita gente passa por isso Eu mesma que graças a Deus tenho naturalmente um sono bom Eu gosto de dormir, eu durmo bem Eu não sou uma pessoa que leva preocupações para a cama Não quer dizer que eu não tenho preocupações, tá? Porque além de ser uma terapeuta, uma pessoa que estuda Parte espiritual e tal Eu sou um ser humano Então assim, tenho problema na família Eu tenho meu filho adolescente que me dá problema Eu tenho questões de trabalho que eu tenho que resolver Tem um mês que você ganha mais, tem um mês que você ganha menos Eu tenho marido, eu tenho irmãos Quer dizer, todo mundo que tem família E todo mundo tem família e situações A gente sempre vai ter problema Não existe essa vida sem problema, né? Então, quando está mais ou menos na normalidade Que você está vivendo um dia a dia normal Normalmente a gente dorme bem, né? Porque você tem as coisas para resolver Todo mundo tem as coisas para resolver Mas você vai para a cama, ok, né? Passou mais um dia Às vezes aquele dia você está meio chateado Mas você vai e dorme Mas existe aquela situação da noite mal dormida real Aquela noite que você, assim, acorda com a sensação De que você levou uma surra Que você não dormiu o que você deveria dormir As horas que você acorda Aquele sono picado Você está dormindo e de repente acorda na madrugada Lembra daqueles problemas E sem querer Isso eu já faço, né? Normalmente essa sabedoria eu já tenho Então se eu acordo de madrugada E estou lembrando de alguma coisa que eu tenho que resolver Alguma coisa chata Alguma coisa difícil Eu simplesmente evito Eu não penso nisso Mas além de tudo isso Existe a assombração Esse é um tema legal também, né? Porque assombração Legal não é, né? Porque no fim a gente fica perturbado Então, e eu estava pensando sobre isso Ainda na questão das noites mal dormidas E aí me veio uma inspiração sobre assombração Então, assombração é a ação da sombra Qual é a sombra? Então a gente tem que perguntar para nós mesmos Observar qual é a nossa sombra Qual é o nosso medo Qual é a situação que tira você do sério Que perturba você Então você está perturbado De repente porque você tem algum medo É algum medo que você tem Muitas vezes a nossa sombra Atua usando os nossos medos Então eu vou dizer para você Assim, pegar um exemplo, né? Então você tem o medo de perder um emprego Você tem o medo de ficar pobre De ficar sem dinheiro Então a solução que você tem dentro de você É trabalho, trabalho, trabalho Eu vou ter sempre trabalho Eu vou ter sempre dinheiro Eu vou ter que ser muito bom no meu trabalho Eu vou ter que fazer as coisas Que eu tenho que fazer de uma forma muito bem feita Para que eu não perca o trabalho Mas a minha sombra é o medo de perder o trabalho E aí o que acontece? Quando você dorme A sua mente que funcionou durante todo o dia Numa determinada frequência Ela não muda a frequência quando você dorme Então eu penso assim a minha vida Quando eu durmo eu também penso assim Eu não tenho pensamentos racionais Mas aqueles pensamentos que formam miasmas E formam energias Eles vão continuar comigo quando eu durmo Então a minha mente Os meus medos Me assombram Esse é um fato importante Então observe os seus pensamentos durante o dia Observe aquilo que você teme E procure encarar os seus temores de frente Não fuja dos seus temores Se você tem um medo Encare isso Pense com você assim Não, eu tenho medo de perder o emprego Só o fato de você ter esse medo De você assumir esse medo Isso começa a melhorar De alguma forma A sua mente racional A sua mente lúcida O seu trabalho espiritual A sua meditação A sua oração Vai começar a interagir Nestas situações E naturalmente Você não será tão assombrado Por esse medo Você não sofrerá tanto com essa assombração Então essa sombra Não irá acessar você Da forma que ela acessa Então observe Isso é uma dica muito importante Seja qual for o seu medo Vamos dizer Eu tenho medo de espíritos E aí quando eu durmo Eu tenho aquele medo Aquele pavor Eu sinto presenças Tá bom Isso aí vai ser tema de um outro vídeo Mas observa isso Perceba o seu medo Porque é em cima do seu medo Que você é assombrado É em cima daquilo Que você teme Que a sua sombra Vai agir em cima de você E vai te dar Uma noite de sono Muito ruim Então observe Se observe E vá com esta observação Se curando Eu tento sempre trazer Esses temas Esses assuntos Esses insights Que eu trago Nos meus grupos Eu gosto muito De fazer esses vídeos Gosto de compartilhar com você Mas pessoalmente Sempre é melhor Porque além de tratar A parte racional Essa inteligência Que a gente está Elaborando aqui nesse vídeo Pessoalmente Nós vamos tratar Da energia Porque somos corpo Mente E espírito E espírito Tem a ver com energia Então é muito bom Quando a gente tem Os encontros ao vivo Quando você puder Vir no meu espaço Ou quando eu tiver Em alguma palestra Em algum grupo Em outra cidade Que seja a sua Vamos lá Vamos trabalhar isso Pessoalmente Mas um beijo Para você E pense Na assombração Qual é a sua sombra Que está Assombrando você Qual é o medo Que está por detrás Da sua ação Então Assombra Ação Assombra Acessando você Através da sua ação Um beijo Para você Felicidades Olá Eu estou aqui com vocês Na minha sequência Sobre noites mal dormidas Quando eu comecei A falar sobre isso Eu já fiz um vídeo Se você ver a sequência Vai ter um antes desse E eu comecei a abordar O assunto E eu fui observando Que nossa Tinha muita coisa Para falar Que o assunto Noites mal dormidas Nossa Tem milhões de situações Que as pessoas enfrentam Então O primeiro Eu falei muito Sobre assombração Sobre a ação Da sombra E da necessidade Da gente se conhecer Da gente se entender Da gente observar Como é que é O nosso dia O nosso pensamento O tipo de coisa Que a gente está vivendo Porque tudo isso Interfere Na noite de sono Você pode ter Uma noite de sono Muito boa Ou uma noite Muito ruim Dependendo do ambiente Você já aconteceu Com você Por exemplo Se você viajar E você ir num hotel E de repente A energia do hotel Ser diferente da sua E você se sentir Tocado por aquela energia E você não dormir bem Pois é Com isso já aconteceu Gente sensível Médio Sensitivo Acaba passando por isso Então assim Primeira coisa É você que tem Uma certa sensibilidade Você que tem Essa dificuldade De dormir Essa As noites Que são com muitos sonhos As noites perturbadas Começa a aceitar Que você é médium Começa a aceitar Que você tem Uma sensibilidade a mais Eu brinco que o médium É como uma antena parabólica Então quando as pessoas Desligam a televisão A antena parabólica Continua funcionando Quer dizer O receptor Aquele decodificador Que é a TV Não está ligado Mas todo o artifício Todo aquele arsenal Continua acontecendo E ele continua plugado E quando você liga A televisão Tum Faz a conexão E aí você começa A ver as imagens Mas não quer dizer Que as imagens Não existam Quando você não se conecta Então observe Seus pensamentos Observe Seus atitudes Pense na sua semana Como é que ela tem sido Porque ela vai refletir Na sua noite de sono Mas o assunto de hoje Deste vídeo Em especial É falar um pouco Sobre as presenças Porque muita gente Me manda mensagem Me manda e-mail Quer entender A presença Que acorda à noite E estou sentindo uma presença Nossa Eu senti que alguém Colocou a mão no meu ombro Puxa Eu olhei no meu pé E eu tive a impressão De que eu fui uma mulher Ou ainda Eu senti alguém Falando alguma coisa No meu ouvido E daí quando eu acordei Não tinha ninguém Então O tipo de narrativa Que envolve A presença de um espírito A presença de uma energia A presença de uma pessoa Em noites mal dormidas É muito comum E assim Primeiro Não vamos tratar A assombração Como uma assombração Não vamos tratar Esses espíritos Como um fantasma Como um ser do mal Nem sempre O toque A situação Ela é uma coisa ruim Que está vindo pra você Às vezes É uma necessidade De uma comunicação Então o médium O sensitivo Mesmo quando ele Não é treinado Ele não faz parte De um grupo espírita Ele não está fazendo Uma escola de mediunidade Ele ainda não aprendeu A se tratar Ele será conectado Porque ele tem Essa parabólica Essa antena Dentro dele Ele é a própria antena Então ele vai passar Por situações De desafio Você Se você está vendo E se entendendo Nisso que eu estou falando Pode ter certeza É assim que funciona Então você vai ter que aprender A lidar com essa sua sensibilidade Uma coisa que eu ensino Para as pessoas E que eu vou ensinar Para você Tenta não ter medo Porque a pior ação De um espírito De uma alma De uma energia Mal qualificada Uma energia meio negativa Que está vindo em contato Com você Aonde ela te pega Ela te pega no medo Se você sentir medo Tudo que você estiver sentindo Ficará pior Se você não sentir medo Se ao contrário Você deixar o teu coração pleno Falar Bom, não vai acontecer nada Eu estou com esse coração disparado Eu estou com essa falta de ar Eu estou com a mão suada Eu senti meu corpo todo suado Mas não vai acontecer nada Você não vai passar mal Além disso Se é uma coisa apenas espiritual É um mal estar Que você tem que deixar vir para você E passar por você E aí Acordado no dia seguinte Ou mesmo No meio daquela noite Meio tumultuada Não fique só afastando a assombração Ah, então eu vou rezar Mil Pai Nosso E vai acabar a situação Não vai acabar Se você rezar Mil Pai Nosso Vai melhorar O Pai Nosso Vira um mantra Você pode se acalmar Você vai dormir No meio daquela Oração toda Que você está fazendo Vai te dar uma trégua Mas não vai acalmar de vez Porque às vezes existe Nessa situação Desse contato Nessa presença Que você está sentindo Perto de você Uma necessidade De que esse ser Se manifeste De falar para você Olha, eu quero que você Faça isso Ou esse ser vai te cutucar Para que você peça perdão Para ele Por alguma coisa Que você fez E que você não está sabendo Que você fez Algo que você fez Numa vida passada E que está reverberando em você Então sentir uma presença No quarto Sentir uma presença Na sua noite de sono A minha sugestão É que você vá trabalhar Sua sensibilidade Que você vá procurar um grupo Para você se envolver Em trabalhos espirituais Que você vá fazer uma terapia Que aceite esse tipo De interferência Que não vai te achar Um louco ou uma louca Você não é um louco ou uma louca Você é uma pessoa Com uma sensibilidade a mais Então você tem que procurar Trabalhos que ajudem você A entender Como manter o contato E como diferenciar Um contato real Que é uma presença real De uma coisa da imaginação De um medo seu Que está sendo mistificado Para que ele apareça Como um espírito Nem tudo é um espírito Às vezes até as presenças Não são exatamente Seres espirituais Que estão com você E sim são perturbações Então você precisa se trabalhar Se você tem esse tipo de percepção Se você quer dormir melhor Se você quer ter uma vida melhor Comece a controlar Os seus pensamentos Observar as suas atitudes Observar as suas escolhas Observar quem são os seus amigos Onde você vai Que lugares que você frequenta Para você ir afastando E fazendo uma escolha correta Daquilo que você quer Para a sua vida E daquilo que você não quer Para a sua vida E desenvolver mediunidade Não é um bicho de sete cabeças Vai exigir sim de você Um compromisso Uma vontade Estudos Livros Cursos Workshops E textos Que você vai ver Mas enfim Você vai ter uma recompensa Muito boa Porque a sua qualidade De sono Vai ficar muito melhor E você vai se sentir Muito melhor E outra coisa importante Que eu não posso deixar De mencionar Nesse bloco É assim Eu sempre falo Para as pessoas Anotarem os sonhos E buscarem anotar Inclusive O conteúdo dos sonhos O que eu sonhei Por que eu sonhei Como é que estava o meu dia Tipo fazer um diário E aí você mesmo Comece a se analisar E você vai começar A observar Que quando você está Mais calmo Mais feliz O seu sono Também será mais calmo E mais feliz Namastê E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto